Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... é... nova conta digital Zero Bank é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Assais, eu estou aqui hoje para poder expressar minha mais sincera gratidão a todos que fazem parte da Família Alta Renda desde aqueles que são somente inscritos do canal até aqueles que fazem parte do grupo Black Card Lujo em especial queria agradecer a pessoa do Leandro Vieira obrigado Leandro por essa assessoria maravilhosa que você tem dado para mim e para todos os meus colegas durante todo esse tempo o compartilhamento de informações realmente valiosas através da sua ajuda, hoje você sabe eu tenho um carro novo, Zero, que eu tirei por conta de um consórcio tenho quatro consórcios contemplados tenho vários cartões de crédito aqui de alta renda e vou compartilhar com vocês o mais recente agora que é esse Visa & Print aqui da Porto Seguro um cartão muito cobiçado, difícil de conseguir e que de primeiríssimo eu consegui tirar graças às valiosas informações e instruções que foram dadas nesse canal um abraço a todos, um sucesso, parabéns tanto para o Leandro Vieira quanto para quem segue esse canal porque é uma escolha realmente inteligente grande abraço quem é que não estava com saudade de ver um cartãozinho como esse daqui, transparente transparente como eu Zero Bank Zero Bank é uma conta digital onde você abre pelo aplicativo sem pagar nada até mesmo o cartão chega de graça e eu vou explicar para vocês como funciona esta conta digital mas gente, o que é interessante é que esse cartão ele veio com aquela versão do antigo cartão blue do America Express que também é transparente e ele veio realmente transparente segundo o slogan como você o cartão ele tem essa parte aqui bem bonita eu acho bonita essa parte aqui parece um vidro nessa parte onde está a marca do banco e aqui embaixo transparente logicamente o cartão é Visa débito com a tecnologia contactless por aproximação o seu nome tudo em alto relevo tá e atrás do cartão logicamente você enxerga tudo que está na frente do cartão inclusive você consegue ver as informações do chip também atrás do cartão né o logo do Visa parece do Visa Infinity né dá uma olhadinha para que vocês possam enxergar melhor olha esse logo do Visa que bonito que ele é né eu achei um cartão descolado bem interessante diferente do que a gente vem acompanhando né lançamentos no canal esse aqui é um cartão realmente exclusivo né um cartão muito bonitinho por sinal para colecionar e até mesmo para usar aí vale a pena esse cartão Zirbank ele vem nesse envelope então quem diria que uma revolução caberia em um envelope Zirbank Oi eu sou o cartão contactless aproximou pagou facinho né mas para que essa função seja ativada preciso que você insira em uma maquininha na sua primeira compra tá tá muito ansioso para começar a usar é só entrar no aplicativo e me desbloquear simples assim fácil atrás do cartão bem descolado o desenho também do envelope do encarte né eu achei assim é um cartão jovem né bonito achei bonitinho sim né para usar como cartão de débito e tem também cartão virtual vamos então conhecer o aplicativo Zirbank quando eu entro no meu aplicativo de cara aparece essa imagem que vocês estão vendo seja bem-vindo de volta digite sua senha de quatro números que é o meu login tá bom feito isso vocês vão encontrar esta é a cara interface do aplicativo igualzinho vocês estão vendo o vídeo eu estou vendo aqui no meu aplicativo acompanhando vocês aí tá certo e o meu saldo de 20,50 que eu vou explicar para vocês porque eu tenho esse saldo aqui na conta tá para adquirir o cartão você é obrigado a colocar pelo menos 20 reais na conta igual eu estou escrevendo na tela para vocês é necessário que vocês tenham então 20 reais na conta para poder solicitar o cartão de graça esses 20 reais que você vai inserir aí na conta né vai deposar na conta é seu chegou o cartão você pode usar esses 20,50 é simplesmente para ativar o envio do cartão todos os custos de postagem emissão do cartão é por conta da empresa do Zerubank e você não vai pagar nada por isso tá bom então esses 20,50 que vocês estão vendo aí foi o valor que eu depositei para poder receber então o meu cartão tá bom então vocês estão vendo que está na moeda real né ele logo abaixo você vê lá um símbolo do bitcoin que eu vou explicar para vocês também tá então na interface do aplicativo é isso que vocês estão vendo saldo você pode esconder o saldo conforme eu estou mostrando para vocês eu escondi o saldo agora ver extratos então vamos acompanhar o extrato aí vocês estão vendo que é uma transferência TED que eu fiz no valor de 20,50 tá certo meus cartões aí você tem a opção de ver o cartão de débito que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês também então o meu cartão final 2131 aparece ele de cara né na interface do aplicativo onde aparece para mim também o meu nome o número do cartão titular configuração do cartão alterar senha bloquear o cartão então eu posso bloquear o cartão caso eu queira tá e posso desbloquear também tá certo solicitar uma segunda via e aí ele pergunta o motivo que eu estou solicitando tá certo cartão virtual a funcionalidade do cartão virtual está temporariamente indisponível logo mais teremos aí o cartão virtual também junto ao aplicativo então vocês estão vendo aí o portfólio de moedas né bitcoin real é dólar e euro tá sendo que dólar e euro vai entrar em breve bitcoin e real já está funcionando tá certo e você pode converter então o dinheiro para bitcoin caso assim você tenha interesse eu como não uso isso não pra mim não tem interferência nenhuma essa moeda aí posso fazer transferência TED e aí você pode enviar também a sua TED ok clicar em conta eu vou ver então no caso o banco parceiro da empresa Zerobank que é o Bradesco então o banco Bradesco agência 3391 número da conta vai aparecer pra vocês aí CNPJ vai aparecer pra vocês também e o nome da empresa é CDT Soluções Limitada tá bom aí no meio está vendo aí o chat do bank né receber então tem a opção receber também transferência TED boletos transferência quitomoedas tá então existe a possibilidade também pagar tem a opção de pagar também então as opções pagar pra você aqui via QR Code em breve transferência de criptomoedas boleto bancário transferência bancária TED tá então são as opções que você tem aí do Zerobank clicando no seu menu também onde está o seu nome tem lá o perfil configuração na conta ajuda e suporte e sair do aplicativo tá certo então tá aí esse é o portfólio do Zerobank agora vamos entender um pouquinho o que que eles dizem da conta digital Zerobank banco digital multimoedas com zero custo agora sim nosso serviço com custo zero conta digital sem mensalidade portfólio multimoedas cartão Visa transferência para outros bancos pagamento e recebimento de boletos pagamento via QR Code custódia de moedas digitais chat integrado com banking em breve conta internacional remessa e pagamento para o exterior e muito mais por que Zerobank? o mundo está mudando cada vez mais rápido tudo está conectado integrado sem fronteiras mas por que ainda há tantas barreiras de transferência de dinheiro no mundo? foi pensando nisso que nós resolvemos inovar mas para inovar de verdade é preciso ser ousado e recriar não só uma empresa mas todo o mercado imagine um banco agora esqueça tudo que você imaginou porque para inventar o mercado financeiro é preciso começar do zero Zerobank é muito mais que um banco em um único aplicativo criamos o primeiro banco digital em blockchain uma plataforma capaz de integrar milhares de moedas digitais de todo mundo e para tornar a experiência ainda mais dinâmica e fácil nosso aplicativo disponibiliza um chat onde para receber dinheiro fica tão fácil quanto enviar uma mensagem afinal qual o verdadeiro valor do dinheiro se ele ainda é sinônimo de bancos filas esperas taxas papeladas chegou a hora de começar do zero prazer Zerobank bem gente agora eu vou mostrar para vocês o uso do cartão primeiramente conforme pede lá o aplicativo que insira o cartão então na maquininha então eu estou usando a minha moderninha X que é a minha parceirinha aqui do canal então eu vou usar um real para poder ativar a tecnologia contactless então eu digitei aqui um real na maquininha vou digitar débito tá vou digitar débito e vou digitar a minha senha de quatro dígitos tá e assim eu fazendo essa venda eu ativo automaticamente a minha tecnologia contactless por aproximação tá então já digitei transação aprovada ok não quero enviar pronto retirei o cartão agora o que eu vou fazer vou fazer uma venda aqui ó venda realizada com sucesso e agora eu vou fazer uma venda usando o cartão por aproximação com a tecnologia contactless e agora eu vou colocar então cinco reais tá ok cinco reais e vou digitar também débito tá ok ó débito cinco reais e vou aproximar o cartão por aproximação aqui atrás da minha maquininha tem o símbolo da aproximação então eu vou fazer assim ó ok aprovado ou seja ativei a tecnologia contactless por aproximação conforme vocês estão vendo aqui na tela do vídeo junto comigo e também com a minha maquininha moderninha x do pagbank então tá aqui o cartão completo perfeito usou desbloqueei já fiz a operação por aproximação usei o chip e vocês viram que funciona normalmente pra quem logicamente tem saldo em conta né e caso vocês queiram então usar a sua moderninha x também comprar uma dessa eu deixo pra vocês aqui embaixo do vídeo dos nossos parceiros junto ao nosso canal tá aí pra vocês a nova conta digital junto aí ao cartão que você recebe esse cartão que eu acabei de falar pra vocês que é bem descolado interessante né diferente do que a gente vem realmente observando aí no mercado tá bom que tal começar do zero também e começar com a gente aí nosso clube de canais seja membro do nosso canal pois é temos essas fases aqui do canal 499 799 3999 e 139 que são os perfis nossos membros iniciante pleno alta renda amo alta renda e sou black card luxo onde você é transferido no nosso grupo do whatsapp onde você pode interagir com a galera do grupo e comigo também no nosso canal cartões de crédito alta renda pra vocês todos que são membros do canal um abração pra todos vocês independente de qual perfil que você é meu grande abraço pra todos vocês membros do nosso canal nosso grupo black card luxo um grande abraço pra todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado de vídeo até o próximo fico um beijo um beijo um beijo Legenda Adriana Zanotto